O senador Sérgio Moro corre risco de derrota em seu próprio reduto à justiça do Paraná e perder o mandato. Essa é a avaliação feita por aliados e também adversários políticos do ex-juiz da Lava Jato. Ele é réu em uma ação de investigação judicial eleitoral por suspeita de abuso de poder econômico na pré-campanha das eleições de 2022. O senador nega qualquer irregularidade. Gente, é uma loucura isso, né? Aquele que era o justiceiro contra a corrupção e contra todos os males. Tá aí, né? Pode perder o mandato. Enfim, não sei se é uma questão, se tem também uma questão política nessa história, né? Ó, só pra falar os valores. Pra disputa pelo Senado do Paraná, o teto era de 4,4 milhões de reais. Moro declarou um gasto de 5,2 milhões, segundo o próprio site do TSE. Fale. É, não. É que a trajetória do Sérgio Moro na política, ela foi toda amadora, né? Esse percurso todo em que ele quis ser candidato a presidente por um partido. Ele largou o partido sem avisar o próprio partido. E aí ele quis ser candidato em São Paulo. Ele não tinha domicílio eleitoral em São Paulo. Então, ele mora... Teve até uma frase que ele falou de São Paulo. Agora eu não vou lembrar que, tipo assim, ah, pra saber se ele tinha algum vínculo com São Paulo. E assim, não foi legal, mas enfim. Eu não lembro, teve alguma coisa. Teve, teve. Mas aí ele foi pro Paraná na última hora ser candidato a senador lá e, pelo que eu entendo, ele fez uma campanha muito... Eu acho que o nome é amadora mesmo, né? E hoje em dia, eu quando faço campanha eleitoral, eu falo, gente, a coisa mais importante que vocês têm que ter é um financeiro e um advogado. Mais importante que a minha área de comunicação. Eu acho que a possibilidade de você ser caçado é gigantesca e os prazos e os detalhes são bastante complexos. E me parece que ele não deu importância pra isso. Durante a campanha, inclusive, foi aprendido o material dele, que assim, uma coisa básica na minha área, você ter o nome da coligação em todos os materiais. Isso é uma legislação que já existe há muito tempo, não tinha. Então, acho que teve uma série de erros durante a campanha. E agora, o que está acontecendo, que aí a gente pode chamar de uma questão política, e tudo é política, né? É que os juízes que estavam julgando ali o caso dele no Paraná, eram juízes, digamos, não quero aqui fazer juízo de valor, mas eram mais alinhados ao que pensa Sérgio Moro. Aí o relator acabou saindo, porque foi aquele, acho que o nome dele é Helder, ele falou que as pessoas do Paraná eram intelectualmente mais preparadas do que as do Norte e do Nordeste, por isso que no Paraná, enfim, tudo era melhor. Eu sou do Paraná, então eu posso, tem um lugar de fala pra falar isso, eu sou de Curitiba, mas enfim, aí ele foi afastado e entraram dois juízes agora. Um já estava aqui, acho que trabalhou com o ex-governador José Richa, um é ligado ao Beto Richa, que também foi preso na Lava Jato, então acho que o jogo mudou ali na correlação entre os juízes. Então ele pode mesmo ser caçado já lá no Paraná. Agora, ô mano, a gente olha pra história de Sérgio Moro, ele foi eleito, ele foi uma peça importantíssima na eleição do presidente Bolsonaro, que ele era o cara da justiça, anticorrupção e tal, e aí você vê ali a pessoa que era salvadora da pátria, foi um caminho que foi descendo, o que aconteceu? Ah, eu, assim, talvez... Bom, nem sei se ele vai ter o mandato caçado, são só suposições, mas ao que indica, sim. É, talvez uma psicanalista seja mais apropriada, quer dizer, o que aconteceu, porque... Ele não aguentou o sucesso, é isso, ele começou a se auto-sabotar. Ele dizia que, quando era juiz, ele dizia que jamais seria candidato. Ah, eu lembro, lógico, falava isso toda hora. Exato, e aí, enfim, a primeira coisa que ele faz é virar ministro do Bolsonaro. Não, e era o governo que era exatamente o opositor, é o cara que ele prendeu, né, mandou prender, enfim. E como juiz, ele já era muito exibido, né, quer dizer, como esse que agora saiu da relatoria ali, porque falou demais, né, acho que... Eu tinha um amigo que falava que metade dos problemas do mundo acontece por falta de assunto, né, pra que falar isso, né? Acho que o juiz... Aliás, que era o governador do Paraná, Jaime Lerner, que falava isso. Será que os caras são picados, assim, pela... A mosca do holofote, da imprensa, aí o cara perde a mão? Eu acho que entra no... Porque quando você analisa a série de decisões políticas que o Moro tomou no momento que ele decide entrar pra política, é uma desventura em série, né? Então, ele sai do governo Bolsonaro, por exemplo, fazendo acusações seríssimas de intervenção política no trabalho da Polícia Federal, e na eleição ele apoia o Bolsonaro de novo, no segundo turno, quer dizer, qual que é a consistência da posição dele, e sem falar esse papelão de dizer... Do Moro? Sim. Não, é, e teve um debate, não sei se foi da Band, que ele foi como aquelas duas... Papagaio do pirata. Não, como aquelas duas, três pessoas que são as mais próximas, que dão os conselhos e tal, mas aí falaram que o Moro, perto do Bolsonaro, seria também um fator de desestabilização pro Lula, que, enfim, ia ficar lá desnorteado, ao ver o Moro, nossa, não sei o quê. Mas é muito louco, né, essa troca. E um aspecto que torna a história toda ainda mais engraçada é que o partido que é autor da ação que pode levar à cassação do mandato do Moro é o PL do Jair Bolsonaro. É, ou seja, é uma série de desventuras, sem falar que um outro aspecto interessante é que, depois de todo o papelão de ser candidato por São Paulo, voltar pro Paraná, ele é candidato ao Senado, inviabilizando a candidatura à reeleição do Álvaro Dias, que era... Era o grande padrinho dele. Exato. Que é o cara que sempre enalteceu ele, né? Exato. Que levou ele pro partido, pra tudo, é. É, então, assim, a quantidade de desventuras do ponto de vista político é uma coisa impressionante. É, né? É, por isso que eu não duvido que tenham acontecido realmente confusões na campanha, não tô falando que tenha sido má fé dele, mas... Um amadorismo, né? Um amadorismo, me parece que foi um caso aí de amadorismo. Um amadorismo, me parece que foi um caso aí de amadorismo, me parece que foi um caso aí de amadorismo. um amadorismo, me parece que foi um caso aí de amadorismo.